Oi e aí galera de boa então pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo saiu a prévia do balance patch e hoje esse vídeo aqui eu vou trazer aí uma palhinha para vocês aí sobre o que pode mudar aí na próxima se derrta e quem sabe também alguns tefes aí ou ataques para assistir tranquilo sobre a gente bem-vindos a mais um vídeo e então pessoal como eu falei para vocês temos aqui o vídeo falando um pouco sobre esse balance de balance patch que por um milagre saiu até que adiantado dessa vez tá acabou a season ontem hoje já tem a pré-balance patch será que a competiu sair aprendendo não sei mas vamos ver aqui o que pode vir de mais forte aí para próxima season o que pode mudar em algumas já de gvg exige e entre outros beleza antes de começarmos não conhecia o canal ainda está chegando agora seja muito bem vindo se você já está lá com sua inscrição agradece desejar para vocês aí que não acompanha mais tempo muito obrigado de coração pelo carinho também temos as nossas redes sociais então quem não conhece ainda já segue lá beleza então vamos lá começamos aqui pelo imperador do mar de fogo a o que é ano está pessoal então era meio que inevitável aí o que nos tem um enorme destaque durante essa última season então era meio que inevitável que mexesse um pouco nele tá mas o que aconteceu aqui qualquer anos antigamente ela tá carro de quatro a seis itens ali na chuva de pedra tá pessoal agora ele vai atacar de três a cinco hits ao dando aumentou em 10 por cento por golpe a turma com a chance de 25% passou para a chance de 30 por cento tá então fica meio que era por elas porque como aumentou um pouco a chance de estudar a também apesar de dar menos e diz agora aumentou a chance de estudar então meio que fica meu meu elas por ela por ela já aumentou também um pouco dando mas o que acontece eu acho que aqui agora tira a um pouco mais a força do artefato de dano por espírito onde aumentava o dano ali por mais redes que ele dava e agora dando menos redes diminui um pouco aí o dano dele em relação a até fato tá galera continua praticamente a mesma coisa porém foi aquele né fizinho que você não sabe bem fazer com o mob faz isso aí mesmo tá se no lugar que tem um mestre de arte da de mestre da arte de de vento shampoo então chama por aí que eu acho que foi o mob elemental mais forte dessa última sejam tá e aí também meio que inevitável que ele não tomasse nenhum tipo de de neve tá só tendo em vista que ou diretamente ou indiretamente até tem vista que ele se destacou e até demais tá então que acontece eu cheguei pouco na segunda que eu ele dá estrepa ele dá da febrinha era por dois turnos dois turnos e também por dois turnos tá pessoal e terceiro que eu ele cerca ali só 225 por cento da sua barra é tanto ser um dos seus móveis tudo em área então é um móvel bem balanceado né mas o que acontece agora chama e mudou a ordem ali da segunda que o antigamente ele estripava e sim dá para o deathbreak e o nesse agora não agora eles primeiro estripa e aliás ele primeiro da o deathbreak depois estripa aquele neve que realmente você não sabe como né para o mob você não sabe como né para o móvel e foi neve com certeza porque agora mesmo estripando ele não dá o deathbreak porque o deathbreak entra antes tu vai entrar antes do estripe tá pessoal então seu time do adversário tiver de will não vai funcionar aí esse deathbreak não vai pegar só o estripa e o lance então aquele né que você não sabe o que fazer realmente quando é para móvel e táxi aqui eu não sei se foi a melhor forma de né para ele mas com certeza aí é um neve tirando ali por exemplo a sincronia dele com o que nós por exemplo que a mente da estripava até o break dos tons não quer nos vinha com a chuva de pedra era dando um padrão então agora aí já não vai dar tanto dano porque não vai ter o deathbreak caso seu tema esteja devido é claro ela temos aqui o índice de vento escuridão a segunda que o infeliz não proporcionar HP máximo em proporcionar HP passo do inimigo então antigamente a infeliz dando proporcional ao HP máximo tá e agora é proporcional HP máximo do inimigo efeito adicionado o alvo imune atordoamento terá barra de de ataque diminuir 50 porcento cada com 100 porcento de chance então mas vamos lá é tipo um macaco de fogo e o Jagger que são imunes a atordoamento ou se seu mob tiver de Will também serve então vamos ver aí realmente na prática se realmente vai ser dessa forma tá a temos o if de escuridão o verão os verão nos os aliados irão recuperar 3% de HP quando ele vai ter removem agora vai recuperar 5 porcento da HP por causa efeito maléfico removido e o efeito acionado aí na passiva do verão nos a barra de ataque a me tem 10 porcento por causa efeito maléfico remanescente no aliado após o ataque tá pessoal então aí a um burro fizinho aí no verão nos aí no verão mão que não era mexido há muito tempo mestre da nossa mestre da arte de água quando o inimigo remove efeitos benéficos aliados a barra de ataque do aliado que teve os efeitos benéficos removido será aumentada em 10 porcento e agora passou para 15 porcento Nossa como ele ficou poderoso eu acho que agora sim ele sai do baú do lado esquerdo e vai para o lado direito da pessoa então aí muito forte aí o shampoo temos aqui o mestre da arte de fogo pintura de flores efeito acionado aumenta a velocidade de ataque de todos aliás por duas rodadas então além de estripar na boca de ataque foi adicionado também um bom de espírito e eu creio que seja na terceira esquiva essa daí não é isso temos aí o mestre de fogo e de luz e é na segunda esquiva agora a efeito adicionado ganha uma rodada diretamente após a habilidade então sempre que você sei lá um móvel usar essa esquiva independente se pega ou não você vai ganhar uma rodada bufizinhos legais até para ele quem sabe aí a gente não passa a ver mais ele aí em jogo tá temos a menina oculta de água e de escuridão a oração da garota aqui no caso a segunda segunda esquiva dela cura a quantidade para sua profissional poder de ataque a hp poder de ataque então agora vai ser proporcional não só o ataque mas também ao hp beleza a cura agora vai dela vai ficar bem mais forte temos aí a rainha polar explosão de essência em fraqueza defesa com 30% de chance e agora vai ter 50% de chance de quebrar a defesa na primeira esquiva aí a polar foi luz segunda esquiva a parte do delas tá pessoal a barra de ataque aumenta em 10 por cento por cada efeito maléfico considera inimigo então ela dá lá se não me engano ataque break lance então aí ela pode aumentar 20% não é isso acho que isso aí tá bacana bufizinho bacana aí para quem não via um buff há um bom tempo eu acho que esse burro aqui vai mais para a de luz do que para a de de fogo porque a de luz ali ela tem mais a CC é um homem mais suporte ali para o time mesmo mas é sempre bem-vindo bufizinho é isso temos aqui a josefine paladina de água na sua passiva se um aliado for concedido com efeito na habilidade de uma rodada imediatamente contratado inimigo e ganhou rodado imediatamente aí é mas não muda não muda sim tá galera primeiro que a primeira esquina das paladinas não da glencio e ali uma chance bem boa de atordoar tá então agora antes de ela colocar o escudinho lá para voltar assim ela primeiro dá uma porrada no oponente que colocou seu time ali estão e depois ela manda o escudinho ali e se ele se limpa e tá pronta para provocar para estudar outro isso aqui eu acho que dá uma mudada na josefine e provavelmente a gente vai ver mais josefine sair para frente tá temos aqui o macaco de fogo a o monkey monkey hand de fogo então temos a quantidade de recuperação de 15 por cento para por 25 porcento o problema é que ele não joga tá é a passiva dele de resistência é é então eu acho que isso aqui não não faz diferença não temos aqui os monge bestiais em temos aqui o de água de fogo de vento e isso daqui foi algo muito bacana que eu curti de verdade temos aqui primeiro de todos o truque de água efeito adicionado não temos aí aumenta a barra de ataque de ataque de todos aliados em 25 porcento então sempre que eles ao truque de água vai dar esse eu pegue a barra dos aliados legal temos aqui o truque de fogo de fogo remove os efeitos maléficos e desatou os aliados nossa então ele vai dar clean sim também em área sempre que usar o truque de fogo e legal temos aqui e lembrando que ele já tem silence e na terceira estilo da pessoa ele vai dar sai ensinada se eles que o e que linsar seu time já o de água vai dar no último do oponente e aumentar a barra do seu time temos aqui agora o sempre foi meio que o velho queridinho não é isso o de vento temos aqui o truque de vento aumenta a def de todos aliados por duas rodadas cara a eu creio muito que talvez eles voltem aí para as def e quem sabe a gente não vai ver na rta talvez não sei vai precisar passar o tempo aí para a gente ver mas nós deve decidir aí gvg provavelmente aí os bichão aí podem ser que votem bacana tô curtindo monge bestial de luz truque de luz provoca os inimigos por uma rodada com 75 por cento de chance todos os aliados contratar com por duas rodadas bacana bacana bucho de contra-ataque cara vai ser legal dele de olhar não como é que vai ficar na prática vai ser bem legal a temos aqui o monge bestial de fogo vento e luz meditar segundo esquilo no caso é para o seu HP ou do aliado que estiver com o pior HP e acordo com o status do seu HP ali recupera o HP do aliado só aí tu só vai recuperar e pronto não vai ter dessa produção frescura não top gostei temos aqui a druida não o druida é o druida que é o bichão lá o o são sei lá que me chegar temos aqui o druida onde a passiva dele ali a ele ganhar sempre sendo de barra sempre que isso um aliado quando ficasse com trinta por cento de HP ali por um ataque tá e agora vai ser quando aliado ficar com quarenta por cento do HP tomar um redizão ali ficou com quarenta por cento de HP ou menos o druida já pega sempre sendo a barra ali pronto para curar bufizinho legal também no druida temos aqui efeito adicionado na passiva aqui do druida de luz contratar com algo que você atacou com cinquenta por cento de por cento que você atacou com cinquenta por cento de chance você for atacado pelo inimigo é vamos ver isso aqui como é que é isso aqui hein tá meio nessa tração aí temos aqui a bicho raider de luz é essa aqui foi bacana aqui eu curti diminui a barra do inimigo do alvo inimigo 30% com cada ataque aumenta sua velocidade de ataque por uma rodada é por uma rodada com cada ataque aumenta sua velocidade aumenta sua velocidade de 35 por cento agora para vim por cento para inimigo receber uma rodada efeito adicionado ela vai dar death break sempre que bater agora isso em passiva tá pessoal tem que ela bater daqui um turno Lembrando que assim uns que dela estripa tá então legal gostei aí a bicho de luz e escuridão por incrível que pareça são as ld mas são as mais fraquinhas que tem então isso aí dá um abecinho nela né porra tá muito esquecida muito paia comparada às irmãs elementais tá temos aqui a mestre acitada de água efeito adicionado a sua volta de ataque é diminuída pela metade enquanto toca a canção isso daqui é bom isso aqui é top você bota nela sempre sendo de réis então ela toca na canção ali vai demorar mais ela voltar assim e cara você conta aí porque daí você coloca ela rápida e mesmo ela rápida vai diminuir a velocidade dela ali ela vai demorar um pouco mais tocando a canção gostei muito bom é bacana enquanto ela toca a canção o efeito da escrito tá funcionando tá pessoal então bacana legal temos aqui o mesmo a mesma com a paradinha aí para de fogo para de para de fogo e para de escuridão também tá temos aqui a mais citada de água escuridão na dissonância a todo o inimigo com 30 por cento de chance agora passou para na leste com 15 por cento agora passou para 30 daqui a segunda terceira é uma coisa da luta mas aí foi aumentado aí a porcentagem o que é bem bacana bem legalzinho tá mestre da citar a fogo vento e luz no melodi de ressentimento efeitos acionada a sua velocidade de ataque diminuída pela metade enquanto toca também beleza temos aqui outros móveis bacanas também são os snipers e os naps que vem levando o golfe já faz um tempo então na primeira skill deles aí foi aumentado dando em sete por cento top temos aqui o sniper de fogo a passiva ele diminui a defesa por um turno e agora vai diminuir por dois turnos quem sabe a gente não vai ver ele mais nas def a de sige porque mais para baixo que vocês vão ver que tem mais um bofizinho dele está então bem interessante bem bacana temos aqui o sniper de fogo vento escuridão se você for atacado que eu tiver na posição de mira é a segunda skill se eu não me engano aumenta as roupas não dessa não aumenta a cadê aumenta a chance de receber um golpe oblíquo em cinquenta por cento passou para setenta por cento cara coloca logo vinte é cem por cento porque porque eles são móveis que não aguentam muito trampo ele não não aguentam apanhar muito então pô passa para cem por cento enquanto estiver mira vai tomar sem por cento de chance ali de tomar golpe oblíquo seria top seria top mais setenta por cento e já estamos evoluindo já estamos evoluindo a temos aqui o lit com uma básica deles foi aumentada em treze por cento dano daí da primeira skill dos lites tá temos aqui o lit de água se você receber um ataque que não acertar com um golpe crítico aumenta seu poder de ataque e defesa e dez por cento cada tá acumulando até dez vezes aí agora foi aumenta a sua barra de ataque em vinte por cento cada então não sei se vai aumentar os status e o aumentar a barra ou vai aumentar só a barra agora acho que vai aumentar sua barra né porque não tem ali o nome efeito adicionado mas vamos ver aí eu acho que vai ficar aumentando só a barra agora tá a temos aqui o lit de água vento e escuridão a ataque alvo do ataque modificado então aí se eu não me engano é a segunda skill se eu me engano a segunda skill dele está pessoal ataca o inimigo aleatório de três a quatro golpes e agora ataca o inimigo alvo três golpes então era aleatório os hits que batia e agora vai ser três hits no mesmo alvo o dano tá o dano foi modificado por causa da do tipo de ataque tá então dando realmente era bem alto vai diminuir com certeza um pouco esse dano aí temos aqui assassina de fogo não entendi bem esse buff tá não sei se vai dar para usar ela por causa desse aqui mas vamos lá como está diminuiu dando que todos aliados os monstros aliados recebem 15 por cento e diminui a quantidade de recuperação de todos os monstros de um campo de batalha em 50 por cento então toda cura é cortada por 50 por cento tá pessoal este efeito não acumula com as atabilidades beleza como ficará diminui a quantidade de recuperação de HP todos recebem 50 por cento mantém a se o inimigo recuperar o HP dez vezes você irá infligir um dano que ignora a defesa do inimigo na sua rodada é porque ele tirou aqui a redução de 15 por cento de dano que ela dava para o seu time então eu diria que é um pouco meia-box aqui temos aqui assassina de de vento a assalto da sombra terceira skill o tempo de condal foi diminuído em uma rodada era de seis passou para cinco temos aqui assassina de luz efeito adicionado após a habilidade diminui o tempo de condal da habilidade ceifador silencioso por uma rodada por cada inimigo alvo silenciado meia-boca temos aqui assassina de escuridão que também diminuiu um condal da terceira skill dela de seis turnos for vai para cinco tá a temos aqui efeito despertado modificado então o mestre de água novamente nossa vai ficar muito poderoso regangue não tem jeito não hein temos aqui aumenta a precisão e 25 por cento fortalece a lua pelas nuvens efeito fortalecido da lua pelas nuvens então ele ganhar precisão e agora não ganha mais precisão ele vai fortalecer a lua desenhada pelas nuvens tá pessoal efeito fortalecido remove os efeitos benéficos com 50 por cento agora vai para 75 por cento de chance de fazer um peixe de par muito poderoso temos aqui aumenta a chance de acertar um golpe oblíquo com 70 por cento de chance agora vai para 75 muito forte temos aqui o mestre da arte de escuridão aumenta precisão em 25 por cento e agora ele vai dar um aumento não na precisão em seguir sim na na Speed base tá pessoal eu acho que eu deixei passar aqui o mestre da escuridão ou não deixei deixei passar aqui e sim remove todos os efeitos maléficos concedidos a todos aliados agora ele vai conceder imunidades a todos aliados por duas rodadas tá então acho que essa é a terceira estilo dele não sei se isso vai deixar ele menos ruim mas tá aí tá pessoal pessoal não entende que o mestre da água eu tenho ele o skill é a passiva interessante porém tirando a passiva nada dele mais praticamente é interessante tá segundo skill o que ele consegue a lei estripar da grande se mas ele não gera dano a ele não cara é na prática é bem ruim tá eu já tentei usar ele várias várias vezes contra a giana contra tudo mas na prática realmente ele consegue ter um mob bem ali um mob bem inútil mob bem dispensável tá galera rara às vezes que ele consegue funcionar em alguma batalha tá então aí eu acho que o problema não tá na passiva que a passiva é legal mas nas outras vezes que o que não dá dano dá um lance nem se quem liga para agora pode até ser que liga para além se já não morre não tô gritando mesmo mas vamos ver como é que vai ficar sapacaria próxima próxima se eu tô aí passando raiva tentando usar novamente temos aqui será adicionada habilidade líder ali para os snipers isso aqui foi muito top temos o snap de algo que vai ganhar 33 por cento a mais de ataque no conteúdo de vida isso aqui é muito forte o de fogo vai ganhar vida líder de 24 por cento de 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 espírito e é tudo para que ele tá pessoal a tudo não até o de vento no caso é o de vento vai dar 40 por cento de resistência e já o de luz aumenta poder de ataques aliados em 25 por cento e o de escuridão em dizer ela também tá taxa em 19 por cento e o de luz de escuridão é global já os outros três é só para guia de tá aos estados algum monte foram modificados então temos aí a mestre da citara comum a foi modificada para que a velocidade base delas foi aumentada elas 97 não despertada passou para 106 agora despertada 98 e vai passar para 107 isso aqui é muito bom que um dos problemas da da mestre citara justamente a speed base delas que é muito mais muito muito lixo tá pessoal a o efe de habilidades para lá para lá temos aqui sim temos o leite também aqui de água que está modificado para serem mais adequados a monstro do tipo suporte um será que isso aqui vai de bom temos aqui correção de erro e para a raposa nove caudas melhoria na descrição da habilidade remove revive pai pai então foi isso pessoal isso aqui é o balance pede onde temos aí um ok antes um pouco um pouco nefado temos sim o mestre da o chão um pouco nefado também temos talvez um verão nos aí que volta para algumas partidas temos os mestres da arte de fogo com um bom interessante de luz tentaram mexer um pouco nele o de água vou tentar novamente temos aí um banquinho nas rainhas bolar ali meio que tímido mas é bom então tá ok a cura da da annavel e da irmãzinha dela da nick vai curar bem mais a a josefine pode ser que ela volte para o meta a marca de fogo vai ficar a mesma bosta os muitos bestiais que pô esse daí eu quero ver em ação porque eu acho que esse daí de fato podem ficar bem interessante tá galera então demais é isso temos o druid ali de luz e água também bofizinho bem bem ali bem né os sniper então demais eu vou dar uma nota 7 aqui para esse balance pede que não foi nada demais porém teve alguém alguns pontos ali bacanas como como eu falei os muitos bestiais e esses nefizinho aqui no chão de pung a no imperador e superfizinho no verão que a gente vai ver se realmente vai funcionar de alguma coisa tá galera deixa aí nos comentários que você achou desse balance pede se gostou se não gostou qual nota você dá para esse balance pede e também não esquece que seu like sua inscrição ajuda muito a gente continuar crescendo aí e trazendo esse vídeo bacana para vocês tranquilo e tamo junto valeu e falou